Ele pode arrumar pra você um contratão lá pro clube estrangeiro, entendeu, seu pateta? Posto que o quanto ela for sua gente, ela tem que se dedicar de corpo e alma a você. Deus te ouça, mãe, sabe por quê? Até agora ela só se dedicou de corpo. O quê? O quê? O quê? O quê que você falou aí? Eu não. Que até agora ela só se dedicou de corpo, mãe? Não, mãe, é eu e minha boca grande que tem, ó. Hoje, Malhação.